Vamos ver agora então aqui no telão como está a vacinação pelo Brasil. Olha, até agora foram distribuídas 147 milhões, 123 mil, 318 doses de vacinas contra a Covid. Dessas doses, 111 milhões, 481 mil, 905 foram aplicadas. 81 milhões, 987 mil, 988 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e mais de 29 milhões, 493 mil pessoas tomaram a segunda dose da vacina ou a dose única.